Para incentivar a promoção da igualdade racial no serviço público, o quesito raça passou a ser campo obrigatório nos cadastros e bases de dados do governo federal. O repórter Ricardo Carandina traz pra gente as informações sobre essa medida. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, além de orientar essas ações de promoção da igualdade racial, essa medida também tem o objetivo de permitir o acompanhamento e a avaliação dessas políticas. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Angela Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIRA, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Secretária, quais são os cadastros e bases de dados do governo federal que a partir de agora devem ter essa informação sobre raça e cor? Boa noite. Boa noite. Os cadastros dizem respeito tanto aos beneficiários de programas que esses diversos ministérios implementam, quanto ao perfil de recursos humanos, os cadastros de quem compõe a administração pública federal. Então, a medida vai propiciar que o preenchimento dos beneficiários dos programas, assim como os que fazem a política pública do governo federal, sejam trabalhados a partir do quesito raça e cor. E de que forma essa medida pode ajudar a aumentar, por exemplo, o alcance dessas políticas de promoção da igualdade racial? Veja, essa medida vai permitir uma aproximação no cotidiano da administração pública do que está previsto no Estatuto da Igualdade Racial, seja para as áreas de saúde, de educação, de trabalho, que na medida em que há uma desagregação do quesito raça e cor para o conjunto da informação, a produção dos dados vai nos permitir, enquanto CEPI, realizar de fato as ações de monitoramento para avaliarmos até que ponto as políticas públicas de fato chegam aos principais beneficiários. Nós sabemos que a população negra hoje compõe 50,7% da população brasileira e ela é ao mesmo tempo aquela mais atingida pelas desigualdades produzidas pelo racismo. E, sendo assim, a partir do uso desse dado, do quesito cor desagregado, nós poderemos realizar uma avaliação, inclusive, de impacto para dentro dessas políticas. E, eventualmente, fazer reformulações dessas políticas ou na forma de aplicação? Sem dúvida. Hoje, o governo federal tem um programa dentro do plano plurianual, o programa de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial. E para darmos conta dos objetivos e das metas previstas neste programa, nós precisamos do quesito raçacou como informação atualizada dos ministérios setoriais. Isso que nos permitirá, enquanto governo federal, de fato, chegarmos aonde a política pública precisa chegar para esta população. Também agradeço aqui, então, a participação de Angela Nascimento, secretária de Políticas e Ações Afirmativas da CEPIRA, secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e, Renata, os gestores públicos que vão recolher, a partir de agora, essas informações, na verdade, as informações já devem ser recolhidas, já devem estar sendo recolhidas desde dezembro, eles podem ter outras informações pelo site da CEPIRA, que é www.cepir.gov.br. e, Renata, os gestores públicos que vão recolher,